A gente chega aqui do outro lado, olha o tapa pra dentro da área, saiu, Elias, é pênalti! De novo, chegou, deu o tapa, vai pro chão, pênalti marcado, dois minutos, torcida no tempo, torcida, chavante ali atrás, o gol, partiu pra bola, Elias, pé da direita, gol! Gol! Um do Grêmio! O Bento Freitas em pelotas, um para o Grêmio, zero pro Brasil, o artilheiro Elias sofreu pênalti. A chegada ali do Luizinho, mais uma vez, tá melando com o mar, o Luizinho invadiu, vai sobrar, o chute pro gol, gol! Gol! Um do Brasil! Dentro de cabeça, o Felipe Albuquerque fura, e a bola fica à disposição do Paulo Vítor. Na realidade, o Moreno Trio, que tá jogando agora, ofensivo...